Já em pista conjunto número 7 é Felipe Ávilo Honório Pepita da Ípica Vidoto, ele é cavalo em treinamento, vem zeradinho do cross. Resultado do Felipe Barlati Andarilho, 79-18, mais o que devia do cross, 91-18, levou a prova a Júlia Schwartz. Felipe, tudo bem? Pista liberada, boa sorte, prepara Ricardo Vidoto e Savana. Você fazendo assim, coladinho, coladinho, a noite toda, só em mim. Me dá um negócio só de imaginar, você fazendo assim, coladinho, coladinho, a noite toda, toda noite, só em mim. Deixa eu explicar o negócio, Elita. Fala lá. Me dá um negócio só de imaginar, a vida fazendo assim, coladinho, a noite toda, só em mim. Horário de pico, ônibus lotado, trânsito parado, eu dava um jeito. Chegando Filipe Henório, montando Pepita com pista limpa no tempo de 75, 77. Resultado da categoria aspirante, em quinto lugar, ficou Felipe Barlati Andarilho da Serra Negra.